Juliana, esse veto feito por Lula e pontuado pelos técnicos da Câmara, representa um risco à regra fiscal? Representa um risco e acredito, a gente está falando bastante de retrocessos aqui hoje, acho que também é um retrocesso ao que a gente espera que aconteça com o arcabouço fiscal e com essa nova regra fiscal. Primeiro porque a gente precisa colocar as contas em ordem. O teto de gastos que foi tanto criticado, ele era muito restritivo e, de fato, ele fazia com que o governo ficasse muito mais com as mãos amarradas. Então, nesse aspecto, agora o novo arcabouço, ele dá uma flexibilidade maior para o governo trabalhar. Agora, colocar esses vetos faz com que, na verdade, essa regra fique completamente fraca. A gente perde a sensibilidade do quanto, de fato, a gente tem de transparência dentro dessa regra e quanto que o governo vai estar realmente apropriado e comprometido em fazer esse resultado fiscal acontecer. Então, a gente corre o risco de caminhar cada vez mais rápido para um arcabouço meio que para inglês ver. A gente tem uma nova regra fiscal, o governo diz que se preocupa com ela, mas ele flexibiliza a ponto de ele poder fazer o que ele quer nos momentos em que, eventualmente, ele vai ter problemas para ficar dentro dela. Então, ela só vale para quando ele consegue ficar dentro. Mas, quando ele não consegue ficar dentro, ele acha um caminho que é mais fácil de ficar fora dela. A gente perde totalmente a credibilidade dentro de uma política assim. Dimas, do ponto de vista constitucional, qual a sua opinião sobre esses vetos? Primeiro que eu acho que o veto será derrubado pelo Congresso. Quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que poderá ser derrubado, já caiu. Segundo, porque o poder, esse acabou, isso foi muito discutido no Congresso. Foi muito discutido, foi uma construção coletiva de todos os partidos. E o governo do presidente Lula fez vetos que descaracterizam o arcabouço. Logo, a Câmara, nesse momento, vai se afirmar também. Vai se afirmar rejeitando o veto, derrubando o veto. O veto, para derrubar o veto, é secreta a votação. Está certo? Que é mais um motivo para derrubar com mais vigor esse veto, se é que estão me entendendo. Está certo ou não? Então, eu não tenho dúvida que vai ser recomposto e vai voltar o arcabouço inicial, que é o melhor para o Brasil. Lula vai acabar cedendo mais uma vez. Não, Lula não. O Congresso vai fazer com que ele perca mais uma vez. Juliana, sobre a alta do IPCA em agosto que a gente deu aí, né? Trouxe um alívio aos mercados. O que isso representa na prática? Bom, na prática, o que a gente vê com essa alta do IPCA é que aquela trajetória de queda, de inflação muito vigorosa, na verdade, não está tão sólida quanto a gente imaginava. Se utilizou muito esse argumento de que a inflação estava caindo rápido, para que até, inclusive, gerassem pressões adicionais ao Banco Central, para que ele fizesse a queda da taxa Selic, também com uma velocidade um pouco mais rápida, né? Maior do que o esperado. O que acontece é que agora a gente está num momento em que os preços continuam pressionados e por grupos que são muito essenciais para a população. A gente viu energia elétrica nesse IPCA de agora. Existe aí, em curso, uma pressão que também vai vir dos combustíveis. A gente está vendo combustíveis subirem semana a semana. Isso vai gerar um aumento, provavelmente, na cadeia produtiva como um todo. Isso aí acaba jogando um pouco de... Tirando um pouco da graça, da queda da Selic muito rápido. Porque agora o Banco Central precisa reavaliar o cenário e se ele ficar muito seduzido pela ideia de que a Selic deve cair rápido e tirar um pouco o pé daquele campo mais técnico, pode acontecer dele baixar muito a Selic agora e depois ele ter que aumentar. E esse é o pior cenário. Pior do que baixar menos a Selic, diminuir o ritmo, vai ser depois ter que aumentar a taxa Selic e a gente perde credibilidade, a gente perde transparência, a gente desancora todas as tais das expectativas, a gente tira o trem do trilho. Vai ser pior para o Brasil.